Ai, que legal. Ai, tô enjoada, sabe? Tô tão enjoada. Oi, filhão. Tô enjoada. Oi, queridona. Tu... Nossa, meu enjoo acabou na hora. Que teu nome? Sou o Frávio. Sou o novo entregador lá do bar e... Primo da... Sueli. Ah, com a ondulação da bermuda, eu pensei que fosse primo do Cláudio. Pelo bolso vazio, eu reparei que é pobre, igual o Cláudio. Bom, só vim trazer a garrafa mesmo, né? É, né? Nossa, eu fazia que a garrafa tivesse dentro da bermuda. Mãe, dá um instantinho pro rapaz. Meu Deus, não sufoca. Ele só tá fazendo o trabalho dele de delivery. E tira o olho dessa água que é minha, coroa. Eu que pedi. É coroa? Olha, Marco! Tu não tá falando com a tua zemeguinha da rua, não, hein? Mãe, é! Ele veio trazer essa água mineral aqui porque eu precisava fazer a minha faxina íntima. Enquanto o canador não chega, né, gente? É pra quem canador sucando tá aí atrás? Mãe, pelo amor de Deus, ele é um profissional, né? Se é profissional, com certeza, com licença, vem cá. É bigode grosso? Na verdade, se é um profissional, com certeza você deve trabalhar com pis, PASEP, quer o esterro direito? Se quiser, pega tua caneta e assina minha carteira. se não puder porque é rinalfabeto, coloca ali o dedão. Ei! Gente, mãe! Eu vou desmarar. Ai! Meu Deus do céu! Meu Deus! Parecia até aquele joguinho de encaixe, sentia pecinha. Me dá um pouquinho dessa água, meu Deus do céu! Olha, quando eu tô com tesão, grávida, sinto sede. Meu Deus, mãe, você acabou de beber a água que eu ia me lavar, gente! Olha aqui, ó. Acabou a água, brother. Por isso que ele comprou esse troço aí, entendeu? Não tem água. Claro que acaba a água. Eu não sei porque eu não tomo banho só quando tem visita. Eu tive que encher a piscina. É? Desde quando tem caixa d'água a piscina. Ué, mas se não tem uma piscina, eu enchi a caixa d'água. Que balhaçada! Por quê? Só tava tomando banho porque tá calor. Que balhaçada! Só tava tomando banho porque tá calor. Olha, Sara! Ai, desculpa! Olha aqui, Sara Jones! Ô! Ô, Sara Jones! Ai, mãe! Tá vendo? Posso falar contigo? Pode. Tô tentando ajudar a senhora aqui, tá? É, eu tô falando de amor. Sara tem razão, mãe. Encher o negócio lá na caixa d'água, porque a comunidade faz o quê? Muito calor. Aham. Tô tentando apaziguar. Tu tá sendo essosa. Porque eu sei que aí, entra nesse banheiro, é cada dia com uma mulher diferente. Porque isso aqui funciona mais de chuveiro que motel. Errou feio, errou rude. Tô casada, minha esposa sonara, oficial. É mesmo, tem que ser oficial. Porque pra lavar aquela chubaca imensa tem que ser oficial. Eu pago aluguel, brother. Aluguel aonde? Porque ficou nove meses na minha barriga e eu não pagava aluguel. Não pagava nem taxa de incêndio. Irmão, eu quero saber quem é que vai pagar pela minha água. Os teus atrasados. Hã? Gente... Peraí, eu vou voltar pro bar... Não! Pode ir. Desculpa. Eu acabei me cedendo. Mas significa que eu esteja com tesão? Não tô com tesão. Eu quero respeito como sou uma mulher casada. E eu não estou imaginando de hipótese alguma, você numa praia vestido de sunga branca correndo na minha direção. Com aquele mamulengão balançando. Naquela sunga branca como se fosse um pássaro pedindo me solta, me solta. Mãe! Que poesia. Tu tá grávida, tá? Grávida! Opa! Grávida! Tá grávida, graça! Quer dizer então que eu vou ser papai? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como é que é? Se você estiver esperando um filho de um outro homem, você pode ter certeza de uma coisa. Eu vou me matar. Quer o que que eu peço a arma lá pro gerente do muro? Ah, palhaçada. Quem vai falar se matar não avisa, faz, palhaçada. Vambora! 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 Palhaçada! Valeu! Aí, primo, dinheiro? Deixa eu ver direitinho. Tá ótimo, valeu, viu primo? Nossa, queria um primo desse na minha árvore geológica. Genealógica! Virou professora de história agora. Não, peraí, querida. Isso é biologia. Não, é história mesmo. Porque se eu ter um primo desse na minha vida, ia mudar minha história na hora. É, porque ao invés de 13, eu não tinha 13 filhos. Eu tava com 27, porque ia ser apreço toda hora. Mas graça, você perde tanto tempo da tua vida só fazendo sexo. É, e você perde tanto tempo falando da vida dos outros que esquece de fazer. Sexo, Geralda! É isso aí, obrigada, filha. Ô, mãe! Fala, filhona. Trouxe água lá na casa do Tom Tom. Ah, é? Uhum. Então, você vai tomar teu banho e divide com teu irmão, que dá pra todo mundo, vai. Vou dividir, não. Vou pra lá te pegar sol. Tá com a mania de querer pegar sol agora sem a imprensária. Olha aqui, eu quero saber, lá em casa tá sem água, na comunidade tá faltando água? Claro que tá faltando água, né, querida? Tua casa consome muito. Sete pessoas aí, mais um que vai chegar? Ah, já lá. Tá trabalhando no IBGE da estatística? Não, não. Deixa eu usar teu banheiro. De jeito nenhum, tá renegada. Não. Vem, Frávio, a gente precisa ir lá no fundo, porque ele precisa ajeitar umas coisas no meu fundo. Tá, tá, tá. Vai. Que ótimo. Sinceramente, sua mulher cara. Graça, vem pra mim. Agora que a gente tá aqui sozinha, fala pra mim, tu tá grávida mesmo? Não vou te falar. Ah, poxa, o que que é? Morre de curiosidade, amor. Não conta, o que que custa? Ah, eu te conto se deixar eu usar teu banheiro. Tu conta mesmo? Conto. Me diz uma coisa, tu tá grávida mesmo? Ai, não sei, tô com tanto medo de descobrir quem é o pai, sabia? Tu acha que pode não ser do Moacir? Não, minha mãe é que seja, imagina o Tabrit. Mas me diz uma coisa, quem é? Eu não sei, eu não me recordo, porque eu tive aí uma ocasião, aí eu fui sair, fui pro forró. Aí acabei conhecendo um homem, pronto, rolou lá umas trusculentes. Aí depois fui, no dia seguinte fui pro samba, o meu homem lá acabei vendo a mangueira entrar. Aí depois fui, foi no outro dia eu fui pro baile funk, pronto né, martelo, martelão. Sabe como é que eu fiquei? Atoladinho. Você saiu três dias com homem diferente? Foi, foi. E quanto tempo você ficou separado do Moacir? Três dias. Oi, o Moacir? Oi? Tu tem que ir na casa rápido. O que oi? A porrada tá comendo lá. O Marco vai virando mulher. Mas ele já era? Não, mãe, tu não tá entendendo. A Marraia vai arrancar o sexo dele com a irmão. Eu já tô indo, filha. Geralda, pelo amor de Deus, vem cá. Oi? Você não me conta pra ninguém essa história que eu te contei. Ouviu, né? Mas eu vou te dar um passeio. Você não vai me enxergar. Acabou. Não tem nada. Mas, Raia, eu uso o banheiro no puxadinho. Não está pronto. Você já viu obra de pobre? Está pronta aí na hora? Não, não. Não, não mesmo. É sempre pela metade. Sempre pela metade. Para de briga que eu não gosto. Cara, olha só. Eu tô querendo só usar o banheiro que está com problema aí, está sem água. Vai lá o seu digníssimo esposo. Me usa o banheiro, solta lá um Stonehenge naquele vaso e está entupido. Quer saber de uma coisa? Eu vou beber. Eu não aguento você. Vai beber. Eu vou beber. Vai beber porque comer mesmo já não se come, né? Vai, ô bebezão. Vai, ô bebezão. Vai, ô bebezão. Eu vou beber. Eu vou beber. Liga pro encanador, vai. Por quê? Porque tu tem crédito, vai. Caraca, eu já falei com o maluco. Vai, liga agora. Você tá atendendo aí? Tá atendendo? Pera aí. Oi, alô. Alô, alô. Ele falou? Alô, alô. Ganador, tudo bom? Falei contigo hoje mais cedo. Dá pra tu vir... Caraca, pior que é um bulu no seu hospital público. Não, entendi. Por quê? Porque não chega nunca. Então, valeu. Show, show. Meu Deus, quem que é? Regina? 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 É Regina. Eu achei que era o Lucas Lucco. Ele era o Lucas Lucco, mas bem errado. Eu vou pedir pra você ir embora, querido, porque a gente tá passando um problema de fórum familiar aqui e não tá dando pra gente resolver a nossa relação agora. Por mais que você sofra, eu espero que você entenda essa separação. Sabe? Meu Deus do céu, que difícil que é. Meu Deus. Depois a gente se fala. Nossa, deve estar só aqui dentro, porque ele saiu sem federação. Ai, foi, foi. Passou. Mãe! Tô indo lá pra casa do Tom Tom. Tomar banho. Egoísta! Cala a boca, Marraia Cebola. Fica na de cima. Fica na de cima. Para com isso! Tá pedindo pra... Porra! 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 Vocês vão me ver maluca! Vocês vão me ver maluca agora, hein? Calma, mãe. Por favor. Gente, pelo amor de Deus, eu tô nervosa, eu tô muito nervosa. Cara, eu posso estar grávida de outro homem. Grávida? Meu Deus do céu. Ô, mãe, pelo amor de Deus, você vai ficar mal falada na comunidade. Você não contou isso pra ninguém, né? Ai, eu tava nervosa, acabei falando. Caraca, pelo menos era alguém de confiança. Era a Geralda. Ah, mãe! Olha aqui, quem tá tomando conta do dinheiro dela agora sou eu. Estou vendo um carote aí, hein? Eu também tô vendo um culote. Isso tá imensa de gordura. É isso que eu devo te dizer, tá bom? Olha aqui, eu vou pagar minha coxinha. Vai deixar, eu tenho dinheiro. Eu vou pagar minha coxinha. Ô, Sueli, eu tô falando sério, hein? Se tu vender essa coxinha pra minha mãe, eu vou entregar os teus podres todos pro teu marido. Podre? Que isso, querida? Eu não tenho podre, não. Minha vida é um livro aberto. Ah, é aberto que qualquer homem entra, né? Eu entro, hein? Entro na tua casa. Entro na tua vida. Olha só, Sueli, vou te falar um negócio, querida. Tu não tá com medo, não? Eu tenho provas, minha querida. Eu tenho vídeos pendrives, vídeos cassetes. O quê? Você tem tudo isso? Você tá me espionando? Não, na verdade, eu fico espionando os homens que tu tá espacado. De vez em quando, eu dou uma passada de ouro em tu. Entendi. Dá essa coxinha. Calma aí, eu tenho. Calma aí, eu tenho dinheiro. Pelo amor de Deus, eu não quero perder meu marido. Eu vou pagar que tá o dinheiro. Não, não, chega. Me dá esse dinheiro. Tu quer o dinheiro? Quero o dinheiro. Me dá o dinheiro. Pega aí, Ingra. Pega aqui na perfeca. Pega o dinheiro. Aí não dá pra falar mesmo, né? Não dá pra falar mesmo. Não vou pegar. Não vou pegar. Que eu não vou meter a mão nessa perfeca. Isso daí deve tá cheio de coisa, deve tá cheio de arame e farfato. Tá enferrujando. Não dá pra pegar a teta. Não dá, tarifica, urábio. Não é enfermada, mãe. Pô. Olha só. Hum? Vai pra dentro de casa que tô assim um monte de comida pra tu comer. Vai indo lá que eu vou... Tá indo lá. Tem um papo aqui com a... com a Suéria. Fala, querida. Miga, suarô, cabeça tensão. Se eu fosse tua, procurar um dermatologista. É, querida. Pra tu ver uma mancha escura que tu tá bem no urábio. Pode ser coisa grave. Pelo amor de Deus! Aonde é que tá? Não é nesse urábio não, é no outro. Abre tua hora, hein, migris. Ai, meu Deus do céu. Será que isso é grave? Ô, Suellen. Eu vou lá ver. Ah, eu quero lasanha. Não é lasanha. Não é muito assim de lasanha, né? Nada disso. Você vai poder tá substituindo a lasanha pelo shake ou por salada. E eu vou poder tá substituindo a minha paciência por uma porrada. Para, mãe. Vem com violência. Tu voltou a falar no gerúndio, né, Marco? Não, não. É que eu gosto muito da Bela Gil. Manda mesmo pra ela. Olha aqui, eu tô cagando pra Bela Gil. Eu tô cagando pro Grácio Gil. Eu tô cagando pra todos os... Eu quero! Eu quero comer! Eu tô... Mãe é. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu acho que deu tchutchu. Ai, meu Deus. Tem que chamar a Samu, porque eu posso ser sério. Ô, Marraia, isso é grave. Grave, meu Deus. É depender da Samura. Entendeu? Aqui, dá um shake. Ai, meu, não. Mãe. Tu vai tomar isso por mal ou por mal? Vai. Deixa ela aí. Enfia na goela dela, Marraia. Enfia, guti, 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 guti. Vai. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir o alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Ah, esse shake é ótimo, hein? Nossa, esse shake me deu um negócio. Olha, eu tô outra, sabia? Nossa, tô fazendo uns... Olha, o shake é ótimo. Nossa, tiro a roupa toda. Nossa, o shake é ótimo, tá? Nossa, olha, maravilhoso. Eu fiz a roupa, eu lavei o banheiro, já fiz... Olha, tá ótimo essa roupa, olha. Tá tudo bem, querida. Tá tudo ótimo. Shake é ótimo, sabia? Eu tô vendo. Esse shake é ótimo. Ó, ó. Shake, ótimo, ótimo. Shake é ótimo. Shake é ótimo, hein? Tá repetitiva, né, mãe? Nossa, eu tô mesmo, sabe? O shake é ótimo. Ele é ótimo. Meu Deus do céu, atiro! Passa, mãe! Misericórdia! Meu Deus do céu! Caramba! Olha aqui. O que foi isso, mãe? Peguei a bala na mão. Tem outra aqui, ó. No dance. Mãe, quantos efeitos especiais. Eu tô assim, eu tô ótimo. Esse shake é ótimo. Mãe, você não tá tomando shake demais, hein? Não, 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 não. Parece que eu deixei bem claro que tinha que tomar duas vezes ao dia. Duas, tá? A senhora tá tomando direto. Esse shake tá dentro de... Me dá essa garrafa aqui. Não, não, não vai pegar. Não, para! O shake é meu! Ai, mãe! Ninguém mexe, ninguém mexe, ninguém mexe! A minha garrafa é minha vida! Me dá aqui essa garrafa, mãe! Tem que ter um pouco de limite, dona Graça! O shake é meu! O shake é meu! O shake é meu! Ele é meu! Misericórdia! Gracinha! Descompensava! Eu, hein? Fazendo essa força que você tá fazendo, você não vai tirar poeira do chão, não. Você vai tirar e é petróleo! Ah, que velho bobo, hein? Ah, piada de onde de onde? Ah, por favor, né, Maci? Espera... Nossa, Maci, tu me deu um tesão, sabia? Não, não. Pega tua chulapa e foi na minha chubaca. Vem, vem, vem! Pera, 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 pera! Deixa pra depois! Deixa pra depois! Não, eu tô com um canal aqui no dente me latejando. Eu também tô com um canal aqui latejando. Vem, 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 vem! Peraí! 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 Peraí, mano! Não dá! Vem cá, vem cá! Vem, vem! Vem, doutor! Vem brincar comigo! Tá sério, hein? Tá com tesão no moço, hein? Tá sério! Ela vai machucar o coitado, gente! Meu irmão... Ih! Como é que tá tocando no telefone? Cabeçamos no chenqueiro. Hallelujah! Ui, escroto! Vai. Sim, Michael Mahoney Jackson. É um bloquinho... Hallelujah! Oi, Sheila! Sheila! Eu não acredito! Sheila! Que coisa forte! Não, eu não acredito! Que barbaridade! Não, eu não concordo! Acima de tudo, eu não concordo com a Sheila! Gente, vocês não vão acreditar! É. A Vigilância Sanitária interditou a fábrica que tava produzindo o shake, gente! Meu Deus! Dizem que encontraram substâncias psicoativas e tóxicas no produto! Que forte, né? Forte! E agora eu tô sem trabalho! Não, o pior não é isso, né? O pior é a mãe, que deve estar sendo neurônio a essa altura do campeonato! Ela tá muito louca, ela tá comendo a orelha! Ai, coitada! Bem que o Sheila falou que o shake tava dando dependência nas pessoas. Eu também acho que tá tendo um exagero aí, que eu acho que ela nem tá tão baruca assim! Eu quero mais shake! Acabou! Acabou! Cadê meu shake? Eu quero mais shake! Acabou! Acabou tudinho! Acabou tudinho! Acabou tudinho! Acabou o shake! Acabou o shake! Acabou! Preste atenção! Mãe, falaram pra mim que o shake não tá fazendo bem as pessoas! Ah, quem? Ai, que tá deixando as pessoas alteradas! Eu tô normal, tô normal! Não parece, querida! Eu tô normal, bem normal! Me dá! Não tem mais shake! Acabou! 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 Acabou o shake! Vocês me infernizam! Vocês me infernizam! Vocês vão me ver a porra do shake! Ai, quando der a porra do shake, você não quer cabão com a shake, porra! Acabou! Olha aqui, querida! Temos! Padinha de fiola, padinha de queijo, pode comer tudo! Acabou, Pedro! Acabou! Eu não quero fada! Eu não quero fada! Eu quero meu shake! Quem é? Eu quero meu shake, porra! Mãe! É! Foi preciso, foi preciso! Meu Deus! Meu Deus, Brit, você matou a minha mãe, eu perdi meu emprego, quem vai pagar meu pilates agora? Meu Deus! O que matou a mãe? Isso aí é negócio de defesa pessoal! É! Pra que que tu tem isso, cara? Ai, ó! Eu preciso me defender na rua! Eu sou muito assediada, minha querida! Os homens chegam caindo, matando em cima de mim! Ah! E o que que a gente faz com a mami agora? Joga água? Joga no rio! No rio! Deixa ela aí umas oito horas, pelo menos que tá sossegada, que aí depois eu coloco ela no quarto! Tá bacana! Show! Gente, mas eu tô socada! A mami quer dizer, além de ela conseguir largar o shake, agora ela tá levando a dieta à risca, né? Marraia! O que foi que você fez com ela lá no quarto, hein? De um sossega-leão nela? Não, eu sou da paz, brother! Ah! Só ensinei pra ela a técnica do desapego! Que isso? Falei pra ela que eu ia destruir micro-ondas, geladeira, televisão... Gente, muito fofa você, hein? Marraia! Da paz! Sou bem da paz! Filha, com licença, a mami pode falar? A mami pode pegar um bocadinho de berinjela? Maquiá? De berinjela! Pode pegar! Uma só! Tá! Mamãe adora berinjela! Você sabe que eu também? Eu não não! Eu não não! Eu não! Senta lá que a mamãe quer falar um negócio! Tá, valeu de levantar, mas vamos voltar pra sentar! Senta lá e fala! Tá! A mamãe quer do fundo do coração mesmo! A mamãe quer agradecer, viu? Se não fosse os filhos, mamãe não estaria aqui inteira longe do vício! Então, hashtag gratidão! Ai, mãe, a gente também estamos tão felizes! Tu tá comendo direitinho, tá bem mais calma! É bonita! Não, bonita não! Não, mas graças a Deus, gente, graças a Deus eu tô sem nenhum sintoma! É! Tô sem nenhum ticket! Sabe? Tá bem mesmo! Eu vou até ligar um rádio pra poder curtir uma música! Ai, que legal! Eu conto ou vocês contam? Eu sou o Brit, né? Tá de moto agora, é? Tô experimentando coisas novas! Ah, não vem me falar que é experimentar, moleque! De sapatão já... Ai, falou, chegou! Que que tem? Qual foi? Ei, o Brit, posso te ensinar línguas, se quiser! Ô, 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 Marraia! Marraia! Vê se ensina alguma coisa que presta pra sua irmã, não é? Caraca, cara! Línguas! É muito importante pro ser humano, você sabia disso? Ah, não sabia, não consegue usar! Brit, não bota qualquer um na tua garupa, não, hein, bró! Fora, Marraia! Tô doido pra botar alguém dentro da minha garupa! Ô, 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 que isso, Brit? É... Tá muito diferente, hein? Tu acha, irmão? Tô me esperando em tu, hein? Sério mesmo? Sério? Aqui, ó, tô muito vida roca! É mesmo? Quero sair por aí fazer uma loucura! É bom, né, que de capacete dá pra ter loucura que a gente vem! É... Marraia falou que é por aqui, eu vou por aqui! É isso aí! Fala pra lá com a mãe! Olha aqui, querida, você não vai conseguir me colocar pra baixo! Querida, o que coloca pobre pra baixo é a mochila! Ah, de graça uma mochilinha pequenininha dessa e outra é de grife, meu bem! Isso aqui, ó, é um canel número 5! É? Você ignora isso, não é grife! Isso daí é tempero de rabanada, tá bom? Cravo e canel! Ah, me poupe! Olha só, querida! Isso aqui eu peguei um canel número 5, morei toda a minha mochilinha com esse perfume maravilhoso, tá cheiroso! Onde é que tu arrumou dinheiro pra isso tudo? Eu arrumei dinheiro no mesmo lugar onde arrumei isso aqui, ó, querida! O que é isso aqui, ó, querida? Ah, vou embora, tá chatão, vou embora! Tá, vai com Deus, William! Tá chatão! Vem aqui, por favor, moa, que eu tô sem óculos, não consigo ler! Ih, eu também tô sem óculos, eu tô sem óculos! Deixa comigo, que eu me enaltebetizei lá na prisão! Muriqui excursão ao inclusive! Isso aí é para o pai e para a mãe se divertirem! Porra, tá de sacanagem, né? Vou me divertir como assim, porra! Eu comprei, porra! Ah, vou pra Muriqui, deve estar cheio de homem, vou levar sanduichinho pra onde tem baguete! Ah, porra! É papel, eu tô vendo, eu tô vendo! E o que que tem de ruim se eu for um passeio desse? Que vai achar que tô contrabandeando múmia! Ah, porra! Para com isso! Para nada, para nada! Meu Deus, aproveita o que a vida está lhe dando, mulher! O que você tá me dando? Vira só me dar desgraça! Sabe, eu queria um homem, um homem bom, um homem que tivesse o quê? Um signo do Bruno, um ascendente do Marrone! Escutei de novo! Ah, que bom que escutei! Só que tu não tá surdo, porque já tá broxa, pô! Olha só, me desculpa, cara de quê? Que eu cansei dessa conversa fiada, entendeu? Ah... Eu vou dar um rolê! Vai dar um rolê? Vou! Posso ir contigo, na garupa? Pô, eu ia empinar, não vou conseguir mais, não é mais? Oh! Que amor de gole! Tá chorando ou tá rindo, Marrai? Eu nunca sei! Eu tô bolando, hein, brother! Tô bolando! Marrai, o que que houve? Caraca, essa cidade aí parece até comer a fruta do conja! Só caroço, brother! Porra, te assaltaram, filha? Não, fui parada numa blitz! Meu Deus do céu! Ei, eu te redocumentava em dia, filha? É, eu mostrei meus documentos, né? Fiquei praticamente pelada lá! Ah, meu Deus do céu! Te filmaram? Não! Meu Deus do céu! Tava depilada? Não! Tem que cuidar! Cuidar das tuas partes íntimas! As nossas partes pubianas é como se fosse um pudril! Sem que é parar! Deixa eu te contar! Tem uma galera que gosta de in natura, tá ligado? É mesmo? É! Ah, eu conheci aí duas policiais que folga uma folga na terça e outra folga na quinta! É, o problema é que a sonora da mulher tá de frontão, né? Mas eu não te escutei! Então, essas policiais, elas queriam a única coisa minha que tava careca, brother! O quê? Meu pneu, brother! Marrai, a Abrit não te deu dinheiro pra tu comprar pneu? Eu botei o dinheiro em mulher! Que é absurdo os policiais mexer com quem trabalha! Porque tem um monte de bandido pra prender e ele não prende! Eu me acho! Ai, cansada! O que é isso aí, ô, motoqueiro fantasma? O quê? Tem habilitação, brother? Ah, é pra quê habilitação, minha querida? Se me pararem na Abrit, eu falo que eu sou a Abrit! E mora a mão do guarda, querida! É verdade! Hoje é um perigo, hein, brother? É perigo mesmo! Porque a última vez a Abrit causou um acidente no Brasil! Como é que é? Ela estava com vontade de urinar, ela saiu da moto e foi acostumada! Ela parou assim, eles pensaram que ela perdeu a calvina! Gavetamento! Foi, foi! Agora tu fica me escuraxando e eu aqui, ó, só te trago mimos! Ah, valeu! Só mimos! Aqui, te trouxe esse mimos! Ai, eu não consigo abrir presente! Eu fui nervosa, mas cacete! Rasga, rasga, rasga! Ah, não! Acende a luz, o menino da Arona varona errada! Ai, eu vou fazer parece selfie da Chewbacca iluminada! Ai! Ai, tá! Cuida da tua irmã, cuida da tua irmã, cuida dela, que eu vou lá fora falar com o Maicon! Ai, como é você? Toda boba! Maicon! O que é? Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 A Brit, né, mãe? Tá que nem político em campanha, cheio de presentinhos! Aaaaaah! 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 Mãe, sério, vamos falar pessoalmente! Tá, oi, fala! A Brit tá tão... Eu acho que ela tá ganhando bom dinheiro com esse novo trabalho, né? Ela tá tão feliz! Ela tá até mais bonita, você não acha? Eu acho que ela tá feliz! É! E aí, dona Graça! Tudo nos conforme? Tá tudo ótimo! Estou te devendo alguma coisa? Não, não! A única coisa que eu vim cobrar aqui... Só amizade! Então eu vou continuar te devendo, que eu não tenho intimidade contigo. Tá bom? Não tenho intimidade. Eu não sei o que você está fazendo na minha área. Eu tava aqui procurando abrir, tio. Pra quê? Namorar. Namorar? Então é melhor quando for fazer as coisas manter a luz apagada. É, mas tem gente que nem no escuro dá jeito, né? Tu tá chamando minha filha de feia? Não. Não, porque ela é! Mas é gente exóticos, estão na moda! Sim! E tá rica também, meu amor! É... Aliás, ela tá rica. Tu tá querendo o dinheiro dela? Não! Não, por quê? Porque só eu que tô fazendo ela ficar rica! Como assim? Não tô entendendo! Não tô entendendo! Não, para de falar. Só não faz teatro infantil que eu não tô entendendo, porra. O que que é isso? Não tá entendendo? Não, não, eu tô entendendo. Se não é tu falar que tá entendendo. A tua filha tá trabalhando de avião pra mim. Meu Deus! Calma, mamãe. Meu Deus! Calma, mamãe. Meu, como isso é possível? Como você usa? Eu tô muito nervosa! Calma, mamãe! A minha filha tá mexendo com tóxico! Não, não, não! Eu não mexo com droga! Mexe com o quê, gatinho? Ó, não te mete não, tá franguinho? Olha que tu não fala assim com meu filho não, hein? Tu não te mete não, franguinho. Tu mexe com o quê, gostoso? Ó, com as peças aí que tão... Tão em falta no mercado, mas é coisa pequena. Então tá trabalhando com aquele negócio da azulzinha que ajuda a crescer. Me dá um pouco pro Moacir. Uma caixa serve? Não, pra ele é carregamento todo mesmo. Olha, a Brit é... É uma mina de ouro. Ninguém para ela em lugar nenhum. Que louco, né? Como a feiura pode ajudar nesse momento. Mas eu não concordo com isso, sabe? Eu tô... Ah, minha filha tá em risco. Não, não! Bota a minha mão no fogo por ela! Bota... Isso não é certo! Isso não é certo! Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Eu tô nervosa, Moacir. Eu não sei. Minha varícia tá salpicando, cara. Gracinha, você precisa descansar. Isso deve ser estresse. Que estresse? Estresse de pobre quando você tá com verme, descalçadista, você não consegue coçar a toba. Pelo amor de Deus, Moacir. Gracinha, meu amor, vamos aproveitar... A gente tem direito... Vambora, vamos. Pega a sua malinha. Não, para, para! Que eu não quero fazer amor contigo. Eu não vou. Pra fazer amor contigo tem que estar sob efeito. Sobre o efeito do nosso amor. Não, de droga é pesada. Cachaça é coisa. Pelo amor de... A Brit ainda não voltou. Meu Deus do céu, Moacir é a Brit. Não voltou? Não! Eu tô preocupado. Eu tô com alguma semunição. Eu não sei o que que é. Entendeu? Eu tive um sonho ruim. Eu virei a noite toda. Eu sonhava que ela tava numa piscina. Ela tava se afogando. Ela engolia água. Tinha croro. Meu Deus do céu. Calma, Gracinha. A Britinha já é grande. Ela deve estar por aí até numa balada. Ela não pode ir pra balada. Não? Não, eles proibiram por causa da aparência. Ai, meu Deus do céu. Pra tu tá com uma ideia, a Brit não tá podendo fazer selfie que ativa o antivírus. Mas será que ela tá querendo uma outra profissão? Será que... Meu Deus do céu, você não sabe, mas eu tenho que te falar a bomba. Ela tá trabalhando com avião. Ai, meu Deus. Você jura? Juro. A Brit virou aeromoça. Só se for da aerolínea parar, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A minha filhinha. Tão inocente. Tão pura coitadinha. Você deixou, graça? A gente não faz. Os filhos crescem. Eles passam a perna na gente. Ai, meu Deus do céu. Mãe! Mãe! Mãe, eu tenho uma notícia ruim pra te contar. Eu? Conta, conta, mãe. Tá, mãe, eu vou ser direta. A Brit foi presa. É o que, Ibama? Não. Não, mãe. A Brit cometeu um crime, bro. Ai, o crime. Eu vou te envaiar. Ai, 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 ai. Oi, 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 oi. Ai, que bonitinho. Que desmaio mais viado, né? Aqui. O que que tá acontecendo aqui? Ai, corre aqui. Pelo amor de Deus, Pabllo. Tu sabe alguma coisa da tua irmã? Pelo amor de Deus. Da Brit? É. Não, o que que aconteceu? Caraca, a Brit, o cara foi presa, bro. Meu Deus, mas é nóis. A Brit é santa. A Brit não bebe, não fuma, não usa drogas. Mas tá distribuindo. Meu Deus do céu. E agora? Ela tá trabalhando de avião, né? Assim que ela tá ganhando o dinheiro dela, Pabllo. Ah, então foi por isso que o Pará me dispensou. Sim. Agora fecha tudo. Agora tudo faz sentido. E o que que a gente vai fazer agora, mãe? Ah, tive uma ideia. Eu me ofereço pra ir nos dias de visita no presídio. Eu adoro quando me revistam. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Me toca, me toca. Nem sempre é tranquilo. Não, mãe. Eu engravidei do Pabllo numa visita ao presídio. Como é que foi isso? Opa! Quando foi isso? É... faz muito tempo, mas tu já era velho. Olha aqui... É... Eu não sei, foi uma ocasião muito estranha. Na época eu estava presa. Tá. Era final de 95 pra 96. Eco. Aí eu tava dentro da prisão, tá lá velha Bruce. E eu cheguei e tava tendo... Era uma coisa lá dentro, era muito grave. Eles me pegaram, ele me jogou contra a grade. Eu falei, para, para, e acabei gostando. Sai, sai. E talvez eu tenha engravidado. Neste momento. Coisa linda. Eu vou varrer teu quarto. Então tu vai varrer teu quarto? E tu não faz perninha pra mim não, hein? Tu não faz fracinha de criancinha pra mim não, hein? Vem cá. O que que é? Saber qual é o teu tamanho. Ok, marraia... Dá pra medir aqui também o negocinho que tá crescendo aqui? Tá questionado, é pra palhaçada. A batata! Batata de novo, brother. Sabe que eu preciso comer carne, mãe. Eu também preciso comer carne. Pô, eu tô recém casada aí com o Arnold Schwarzenegger, brother. Eu preciso de substância, sacou? Olha aqui, ó. Você tá falando que não pode comer carne, não pode comer carne, mas todo dia tá comendo bacalhau. Carne boa. Calhaça. Mãe, para de ser vitirosa. O que 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 tem carne irá? Que eu vi filé mignon escondido na jaradeira. Que coisa feia, brother. Não tem filé nenhum. Vai mentir? Tá querendo ser castigada? Olha, tu é invocação do mal. A minha genética é boa. Aqui, ó. Tá escondendo carne. Mas aviso que não é filé mignon. Já que não estou podendo mentir, isso daqui é paia sem com amaciante. Valeu. Legal. E que molezinha é essa aí chegando nessa hora? Tá trabalhando pro governo? Deus me livre, não me meto com droga pesada. E o que que a fofoqueirinha tá fazendo, tomando conta da vida dele? Tu varrer o teu quarto? Varrer três vezes. Não tem nem um metro quadrado direito aquilo lá. Aqui, ó. Apertadinha. Por que que chegou cedo? Para! Para! Eu vou te tirar da aula de sapateado. Foi expulso? É? Foi expulso do trabalhinho? Claro que não, querida. Jamais seria expulso. Eu fui gentilmente convidado a me retirar. É bem diferente, Marraia. Beijo! Tadinha. Vocês sabem, família, eu... Eu não nasci pra trabalhar no mercado corporativo, mami. Eu nasci mesmo pra ser artista, mãe. Sabe? Pra aparecer na capa dos jornais. Viver cercado por segurança, sabe? Ela não toca. Sai! Sai! O que é isso? Você não precisa ser artista, não. Tá aí teu irmão, ó. Tem irmão aí na cadeia, tá? Você vê. Tem sempre seguranças ao redor dele. Qual problema? Então, não tem nada. Não tem nada, aprende. O que é isso, mãe? A Cênica. A Cênica tá saindo da escola de teatro, ela sabe. É a Débora Coco. Ah, não! Batata! Não! Não! Pelo amor de Deus! Tem nem o suquinho pra acompanhar. Se não encher o saquinho, tu vai fazer teu suquinho. Oi, mãe. Por favor, faz teu suquinho pra mim. Tá, vou fazer o suco. Quer de quê, sinhazinha? Ah, eu quero o suco de abacaxi. Tu viu aqui, né? Que tem abacaxi, né? Bem facinho pra descascar essa porra. Caraca, eu não tô te entendendo, não. Tá acontecendo alguma coisa aqui que tu tá muito generosa, mãe. O que que tá rolando, hein? Eu vou te contar e vou contar pra todo mundo. Família, foi o seguinte. Eu e nossa mãe sofremos um assalto ilucinado. Meu Deus do céu! Não conhece? Calma, Maicon. Estamos bem e só perdi o casaco. Ai, nossa. Aí a mamãe fez uma promessa que ela não ia mentir hoje se a gente se livrasse do assalto. Por isso ela não pode mentir. Quem não pode mentir sou eu. Por que que tu abriu tua boca? Ah, minha gente! Olá! Ih! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ih! Vem, vem, vem! Pra mim. Ó, então a senhora começa a rezar que o Zezão tá vindo aí com a tua caixa d'água, viu? E ó, pra puxar saco de político sem mentir vai ser osso, hein? Dona Graça. Vem, ó... Ai, vou demais. Não, 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 não... Vai, não vai, não... Ai, que bom... Onde você vai? Meus queridos, olha, é um prazer imenso estar aqui no seio dessa linda comunidade. Grande deputado Zezão, um prazer em meio, ó, tá bonito. Prazer é todo meu, e você como está? Tudo bem? Melhor impossível. Melhor agora. Olha, essa subida aqui não é brincadeira não, hein? Essa subida aqui a gente tem que ter muito gás. Ah, eu tenho muito. Agora, a minha cozinha é que tá assim, no finalzinho. Tava no finalzinho. Vanderlei, anota aí, gás pra essa senhora aqui. E o senhor aí? Não está precisando de nada, não? Não tô precisando de nada, não. Fique sabendo, senhor, que eu não me vendo pra político. Aqui ninguém falou de dinheiro. Eu estava apenas pensando em sugerir uma garrafa de cachaça. O quê? O senhor tá pensando que eu me vendo por uma garrafa de cachaça? Não, não imagina. O que o senhor acha isso? Não, não imagina, claro que não. Eu tenho certeza. Pode trazer a garrafa de cachaça da boa por minha conta pro senador aí. Pode deixar comigo que hoje eu e a Geralda aqui estamos administrando o estabelecimento, tá? Ele disse da boa. Então agora eu preciso encontrar uma moradora, a dona Graça. Vocês conhecem? Será que é minha mulher? Olha, eu posso chamar pro senhor. Só um minutinho. Grafinha! Grafinha! Graça! Ninguém vai falar nada. Ninguém vai abrir essa porta por nada. Mãe, você precisa atender. Você não pode mentir, mãe. Eu não tô mentindo. Ela não me perguntou nada. Você está dormindo, querida? Desgraçada. Entra, sem ninguém perceber. Vai, vai, vai. Ai, você tá louca! Vai ficar quieta. Eu tenho que dar uma entrevista pro Zezão, porque eu vendi meu voto por uma caixa d'água. Fica na tua. Ué, mas e eu com isso? Eu não posso mentir, entendeu? Então pra ganhar essa caixa d'água, você vai ter que se passar por mim. Pronto. Mas eu não posso, menina. Se ele descobre, eu perco o meu, bujão de gás. E aí, eu fico como? Fica como? Sem o bujão e sem o Wi-Fi. Não é isso que tu queria? Vou mudar a senha da minha internet. Acabou. Não, não, não. Não faça isso. Então tu me ajuda, bebê? Mas como que eu vou ajudar a criatura? Ele me conhece. Quem te conhece? Você acha que mesmo que político vai lembrar cara de pobre? É ruim. Tu vai botar uma roupa minha em um boné da marraia e você vai ser a nova graça. Mãe, isso é loucura. Você acha que é loucura? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Gente, eu vou sair pelos fundos porque se o Zezão souber que eu sou teu filho, ele vai me zoar pro resto da vida. Meu Deus, eu vou abrir a porta, eu vou falar o que pra esse homem? Fala o que vier na tua cabeça. Mãe, eu, calma, respira, calma, vai, 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 vai. Ora, ora. Ele vai dar na minha cara. Vai, vai. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, olha, que prazer em mim. Por aqui, por aqui, por aqui. Prazer em estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, eu gostaria muito de falar com a dona Graça, vocês conhecem? Então, ela tá numa suruba. O que é isso? Brite. Era farol pro farol que vem na minha cabeça, viu? Não, eu vou falar isso. É, boa tarde. Não sei o que é a vontade. Ah, pois não. Tá? Tá aqui. Tá aqui, ó aqui. Graça. Beleza? Olha, Graça, você tá tão linda. Tá tão diferente da última vez que eu vim aqui. É, jura. Eu devolto. Eu devolto. Jura? Ai, meu Deus. Tá mais bonita, assim, mais magra. Faz um favor pra mim. Quem? Fara um pouquinho mais alto. Fara. Por causa de que eu não tô escutando direito. É, eu disse que você tá mais bonita, tá mais magra, mais jovem. Uma coisa linda. Olha, Graça, olha que beleza. Bom, eu gostaria de, então, combinar contigo aquilo que a gente já tinha acordado antes, né? Você vai falar algumas frases que eu vou te passar. Depois você, naturalmente, assim, de coração, vai pedir voto pro 89 aqui. E pronto. Feito isso, a caixa d'água é toda sua. Vai ser feliz. Vamos começar? Vamos. Suça, suça. Firmeza. Isso, vamos lá. Pode falar seu nome completo pra câmera, por favor. Nome, sobrenome? Isso, isso. Silva Santos, Silva Santos. Graça da Silva Santos. Oi, gente, oi, gente. Oi, gente. Hã? E agora? Geralda? Não. Peraí, eu tô muito bêbado ou a Geralda tá fantasiada de graça? Não, peraí, como assim, senhor? Tá bêbado, tá bêbado, vai tomar banho. Peraí, essa daqui não é a dona graça? É? Sim. Não, peraí, peraí. Claro. Mas se for, tem duas graças. Essa aqui e aquela que tá ali atrás daquele negócio ali, olha. Passa, amor, se vazar com a cena aqui, tá atrapalhando. Meu Deus do céu. Passa. O que que tá acontecendo aqui? Que palhaçada? Vem cá. Por acaso, eu tenho cara de palhaço? Responde essa que eu não vou poder falar a verdade. Tá fora. E nem olha pra mim que eu não consigo. Olha aqui, ó, seu barriga. É, na verdade, o que aconteceu? Essa mulher é uma vizinha inconveniente, ela sempre que tem a oportunidade, ela vem se enfiar na minha casa pra se meter na nossa vida. É uma grande cretina, é isso que eu tenho pra falar. É verdade. Ah. Mãe, você não pode mentir. Não, ela mentiu não, eu tô ouvindo verdades aqui. É? Acontecei. Pois então, agora eu vou botar no ventilador. Vou esclarecer tudo agora. Sente, Chantinho, que eu vou só lembrar agora. Então esclarece, esclarece, sua cretina. Tu esclarece. Pra tu ver se não some rapidinho o Wi-Fi. Esclarece. Você vai ver só. Vai, vai, Geraldo. Inferno. Desculpa, Geraldo. Desculpa. Desculpa. Você tava linda. Tô muito nervosa, viu? Tô muito nervosa, tá? Agora a sala tá mais calma, podemos começar? Ai, tô passando mal. Mãezinha. É, mãezinha. É, será que a gente não pode falar? Acho que eu tomou uma fresca. Tá calor mesmo. Ai, tá muito calor. Se eu tô suando aqui, imagina aqui. É. A senhora agora está preparada. Vamos lá, vamos ler as frases. Vamos lá. Tá, vamos ler. É, eu tô sem óculos. Lê pra mamãe. Zézão é um político super honesto. Ah, só vai ser fora. É. É, Zézão é um político super honesto. 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 Mãe, você fala o autor. Os Rones, a nova temporada. É. Mãe. Aí eu não tô conseguindo falar. Aí moço, eu não tô me sentindo bem. Meu Deus. Mãe, mãe, meu Deus. Calma, não tô me sentindo bem. Gente, equipe, a gente não pode transferir essa entrevista pra amanhã? Não, não, não. Amanhã não. Amanhã é impossível. Eu tenho outros compromissos, temos que fazer isso hoje. Eu entendo a agenda. Então já tem que fazer hoje. Vamos trocar logo a caixa d'água, porque vai que tem um inconveniente. Já troca logo. Não, a senhora acha mesmo que eu tenho cara de quem não tem mais nada pra fazer nessa vida? Melhor tu não perguntar isso pra ela, não. Obrigada. Acho, acho. Não tem nada pra fazer nessa vida, tu. Oi! Oi, tudo bom, filho? Como é que você tá? Graças a Deus. É a família, é teus filhos. Vamos parar com isso, vai. A senhora, por favor, façam o que tem que fazer. Tá, vamos lá. Vamos, isso eu vou conseguir. Vai. A Zezão é um político super honesto. É honesto porra nenhuma. É isso que ele é. O que que ele tá falando mais? O que que ele tá falando aí? Vai ajudar os idosos. Vai ajudar os idosos a morrer mais cedo. O que que é? Acabar com a miséria do país. Acabar com a miséria do país. Ele é um puto safado. Igual a todos os outros políticos que existem nessa porra desse país. Chega! Meu Deus. Chega, Luizinho. Corta esse negócio. Corta mesmo. Eu vou embora, viu? Vai embora. Vai me surto, a senhora é louca. É louca mesmo. Completamente louca. Eu vou embora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Empende essa porcaria dessa caixa d'água. Zezão, ela tá brincando. Ela tá humorista, Zezão. Zezão, ela toma remédio e controlada. Empende a caixa d'água. Zezão, ela assiste ao horário político, Zezão. Eu adoro. É caloteiro, hein? É caloteiro. Não devo ninguém não, meu amor. Hã? Vaca, eu não devo a ninguém. Vá, dragão. Vá. É vaca aqui. Vá, dragão. Eu não devo nada a ninguém. Deve sim. Meu Deus. Deve sim. Você deve sim, graça. Deve o Gato TV da comunidade. Ah, é? Por acaso, tá te devendo o Gato TV? Te dá direito de usar aí pra urinar o meu lavabo? Tu tá devendo três meses já, tá? Eita, três meses. Pode pedir música no Fantástico, hein, mãe? Tô com paciência, tá? Tô sinceramente. Hoje a única coisa que tem me dado prazer é a minha novela. A rachadura de amor. Porque como a se brocha, a minha rachadura tá sem amor, ó. Ai, mãe. Pelo amor de Deus, sinceramente, isso é muito exagerado. A novela é chata. Ó aqui, ó. O recado tá dado, tá? Se até o final da tarde o dinheiro não estiver aqui na minha mão, eu vou tirar o dinheiro do cu. Que isso, mãe? Por amor de Deus, o homem é bandido. Eu tô falando do Cufrinho, tá? Por favor. Será que eu não gosto de falar palavrão? Cufrinho, mãe? Eu não falo palavrão não, Britney. É que agora eu estou com um problema de dicção e eu estou trocando... Eu tô colocando o cu em tudo. Pra você tá com uma ideia, eu tô aqui, ó. Tô sentindo uma cúlica. Impressionante, cara. Mãe, que isso? Eu não sei. Há pouco, quando eu voltar lá na TV, eu vou poder assistir meus programas de culinária. Culinária? Eu tô trocando também os lugares de cu, eu coloco o có. Que isso? Tá coçando meu có. Marraia! Como é que você entra no meu quarto sem bater na porta, Marraia? Você não sabe que horário do almoço é hora sagrada. Meu Deus, irmão, visão do inferno. Parecia uma briga de ovelhas. Ai, que horror. Nossa, não é ovelha, não. É o velho. Eu não vou admitir, não é velho, não. É experiência avantajada. Entendeu? Isauro. Tá pegando coroa? Meu Deus, o nome dele é... Escravo Isauro. E aí, tá dando chibatada? Mãe... Eu tô no tronco. Mãe! Ai, eu tô pior. Vem cá, vem cá, vem cá. Com licença, Isauro. E aí, olha só, tá levantando também? Porque se tiver, fala pra dar um papo com o Mossi, né? Porque... Mãe, sou eu que levanto. Ah, ô, senhor? O senhor me ouve? Me ouve? Ô, Noé! Vai procurar outra espécie pra tua arca, em outro lugar que aqui já tá cheio de viado, bro. A tua sorte que o sapatão não entra na arca, hein? Ah, 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 ah. Vambora, senhor, por favor. Onde ela tá levantando meu homem? Não, me incomodou. A razão da minha libia me devolve ele. Brigadão, hein, brigadão. Alguém me incomodou. Gente, que palhaçada é essa, hein? O que tá acontecendo, hein? Essa aqui, que tá toda nervosinha, que Sonaira foi pra casa dos pais. Acredita? Mas, Raya, não deixou Sonaira participar do concurso. Caja, o quê? Quando tu começou a namorar a Sonaira, tu já sabia o cara era modelo? Modelo de biscate. Ai, falei mal da minha amiga. Gente, para, tá? Pelo amor de Deus. Vai lavar a louça, bro. Vai lavar tua louça. Gente, o que é isso? Não manda ele, não. É, não manda. Vai lavar a louça, vai. Eu vou secar, mas ela vai mamar. É, ela tá falando que é a chuva, galera. Tá falando... Porra, Raya! Tá falando o quê? Para! Para! Tá falando o quê, mano? Pelo amor de Deus! A gente tá bem de casa, pelo amor de Deus! O meu avarito tá salpicando. Pela mãe, ele tá igual o Sandy Júnior. Tá fazendo turu, turu, turu. Ah, mãe. Mãe. Gente, põe uma coisa na cabeça de você, você entender. O quê, mãe? Aqui, ninguém é pironha. Eu sou. Sou. Sou eu mesmo. Tá. Aham. Então tá marcado, sou eu mesmo. Tá, mais tarde. Um beijo, tchau. Olha, eu vou te falar. Esse ramo da corretagem é o dia inteiro eu mostrando quarto. É, mãe, entra e sai no teu quartinho que já virou um galpão. É, graças a Deus, né, mãe? Tô evoluindo. Ai, ô, menina. É, é Sarah Júnior. Sarah Júnior, esqueci teu nome. Meu sonho é ser corretora, sabia? Ah, vou te ensinar. Ah, mas quando os homens me veem, ao invés de entrar, eles só saem, menina. Eu sou expert nessas coisas, vestindo essa coisa de mostrar quartinho, fundinho. O que foi, minha Raya? Aqui, ó, Sonaira não atende. Não atende a Sonaira. Eu tô ligando a sua lá, não atende. Quero novidade. Ai, repetitiva? Tá repetitiva? Deixa eu tirar essa mão. Deixa eu tirar essa mão. Não tá fazendo sexo. Tá, não? Tá fazendo balé? Já perdeu, perdeu a essência do macalhau. Casamento, brother, sabe que casamento é igual casar de praia, meu irmão. Por quê? Ué, porque é um custo elevadíssimo, tu vai pra lá de vez em quando, não é maior trabalho. Tô transando uma vez por mês. Quê? Tá cheirando até sabonete normal. Olha aqui, paga a TV a cabo pra mamãe. Não vou pagar. Fica aí de ostentação, depois não tem dinheiro pra pagar uma TV, brother. Quem fica de ostentação? Quem é que fica de ostentação aqui nessa casa? Quem que ostenta? Tu! Tu! Ô mãe, é por amor de Deus, ela só pintou um quadrado da Azura na rádio, pra quando o helicópio da Gol passar, achar que a gente tem uma piscina, agora a tua vai lá que tu não... Sim, ignorante. Que eu fiz isso pra enganar o mosquito da dengue. Ele é burro, aí vai procurar água limpa. Aí chega lá, é uma pintura. Concreto. Aí fica debatendo. Começa a se ferir. Quebra a pata. Quebrou essa asa. Quebrou a outra. Morreu. Morreu. Eu não vou pagar. Não vai pagar? Gato de TV nenhum, brother. Vou embora, tô chateada. Vai, vou tomar uma cerveja. Vou com ela, que eu fiquei chateada do nada. Fiquei chateada também. Tô pôr. Fiquei chateada. Nossa, que inferno nessa casa. Ai, cansada. Fala. Vai te curar aqui. Fala logo. Uma raia tá certa, né mãe? Por que não? Tu também tem que parar de só pensar em dinheiro e começar a cuidar do seu lado espiritual. Mas sempre que eu vou procurar a ágil do espiritual, a primeira coisa que eles me pedem é dinheiro. É, aí não tem argumento. Ó, reflete. Caraca, Sarajane, eu não sei o que me falta, brother, pra fazer a Sonaira feliz. O que é essa mulher, cara? Falta só um pequeno detalhe, né? Tá se baseando em você, brother? Gente, hashtag chega de violência. Poxa, no mundo sem dor é o mundo com mais cor. É, mais cor que eu vou deixar no teu olho. Que esclareamento, querida. Vou pedir uma coisa. É dia de alegria, hoje é dia de concurso. Concurso? Que concurso? Rainha da comunidade. Todas as gatas da comunidade já se inscreveram. Calma. Falta a mais linda e delicada de todas. Obrigada, irmã. Não, ridícula. Sou eu. Porque eu tenho talento de sobra. É, tá sobrando muita coisa aí, pelo visto. Maico, Maico, Maico. Para, Maico. Ó, Maico, eu tô precisando de mais um jurado e eu pensei em você. Ai, que desafio. Tá, eu aceito. Eu vou ser, assim, um quê? De Ivete com o loiro da Claudinha Leite, mas mantendo o meu Lulu. Para que que tu vai manter o Lulu, bro? Tu nem gosta de mulher. Ridícula, mas tá ridícula. Ai, Bahia. Quem disse? Eu estou em processo de... De gostar? Não, de virar uma. Mulher, para mim, tinha que ser igual cachaça que eu ia ser alcoólatra, meu irmão. É, né? Mas a sua mulher tem que ficar dentro de casa, né? Sua... Sua machistona. Machistona. Machista e sapatona. Machistona. 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 Na vida de casal, ninguém mete a colher de pau, hein, brother? Você não vai meter a colher de pau mesmo, não, porque você só tem a colher... Rindo contigo, né? É, porque eu guardei... Tu guardou tudo... Você quer o pau? Calma, 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 calma. Olha o grande no pau dos outros. Ah, Sara, se inscreve logo, poxa. Ô, meu amor, não tenho tempo para perder tempo com esse tipo de coisa, não, tá? Olha, o prêmio é 10 mil reais. Olha lá. Quanto? Olha lá, sonsa. Dez mil reais. Dá licença, Flávio. Tenho tempo, tô dentro. Falou em dinheiro, ela arruma tempo, sonsa. Olha só, a Pará, a gente podia relembrar os velhos tempos e você votar em mim. Ih, nem veio, Sara, gente. Ah, teu tempo passou. E tem mais. Agora eu tô noivo, tá? Ih, quem será, coitada? Licença, eu vou dar um particular ali. Sara, eu vou ser um dos jurados do concurso, tá? Eu vou votar em você, sua vitória. Tira. Certo. Minha irmã, por isso que eu te amo, sabia? Você é meu fechamento. Fechamento é a metade do prêmio que você vai me dar, né? Tem o que a gente... Nossa, que bicha ordinária que tu é. Investidora. Aham. Tá? Olha só, querida. Meu Deus, é o mestre dos magos. É o sujo do nada. Pó. É. E pra dizer uma coisa importante, viu, Mel? Fala, por favor. Vai jogar o seu dinheiro no lixo, querida. Porque você não vai ganhar. Caiu, querida. Mas daí, tá pensando o quê? Vai, qual? O quê, o quê? O quê, o quê, o quê? O quê, o quê? O quê? O quê? O quê? Como parou? Como parou? Eu, hein, Marcos? Tô fazendo aí, hein? Tava trabalhando, agora eu sou o novo produtor, ex-jurado do concurso. Pra trabalhar pros outros de graça, tu trabalha, né? Agora, pra passar um pano no chão lá na casa, tu não passa. Ai, nunca vê, mãe. Vai lá, pendurar a roupa na corda. Vai pendurar essa roupa. Vai, o Sarajone, vem cá. Pera aí. Pera aí. Tu não fala, pera aí. Tá bom, mãe. Eu tava fazendo... Poxa. Olha aqui. O que foi? Tô precisando da tua ajuda. Ó, se for pra passar pano, nem adianta. Ah, é, porque não pode passar pano, só passa o rodo, né? Olha aqui. Eu tô querendo o dinheiro pra pagar a minha TV a cabo. Desculpa, não tenho. E eu invisto todo o meu dinheiro no cabo dos meus clientes, tá bom? Tu vai pagar pra fazer parte dessa palhaçada, desse concurso? Sim, eu tenho outras prioridades na vida. Olha a minha vontade que eu tenho. O quê? Por Deus do céu. A vontade que eu tenho de pegar... O que que foi, mãe? De pegar todo o meu dinheiro e sumir. Sumir. E por que você não faz isso? Porque eu não tenho dinheiro. Posso te emprestar? Flávio. Ai, graça. Ai, graça. Sabe o que é, Flávio? Eu não consegui crédito em bar nenhum. Desce ali uma branquinha pra mim aí. Faz isso pra mim. Ih, calma aí, meu amigo. Olha, eu tenho um trabalho pra você, viu? Pô, um trabalho? Você vai ser jurado do concurso, rainha da comunidade. O que que eu vou ganhar nisso? Um engradado de cerveja litrão. Tô dentro, tô dentro. Era dupla sertaneja, mas deve virar homofetivo mesmo. É mesmo, que maneiro. Que maneiro, né? Ô, mãe, agora a gente não podemos esquecer o que o Marco falou, que a gente não tamo sem gás em casa, hein? Qual o problema? Mó, se tá sem gás, tá em casa também. Ô, mãe, tu não tá entendendo. Sem gás, como é que a gente vamos fazer a comida? Se não tem comida, não tem gás, não tem problema. É, mas aí é que tu se engana, que a gente quer que a Marraia comprou milho e galinha. Ela devia comprar só o milho, porque galinha já é a mulher dela. Fiquei chateada. Porra, e se tu fazer estrogonofe com a galinha, acabou o gás. Estrogonofe? É. A gente vai fazer... Vai ter que arrumar um gás. Meu Deus! Ainda agora, tu não tá nem aí pro gás? Tem três coisas que pobre ama, que é décimo terceiro saco de cimento estrogonofe. Tá demais, querido. Ô, mãe, mas olha só, com o dinheiro que a gente conseguir morar no Sinal, não vai dar pra comprar botijão, não. Querida, eu peguei um panfreto. Tu pegou? Aqui, um gás muito mais barato, aqui vem. Lê. Lê aí. Ali é porque tu morei, mãe, tá na hora de aprender areia, hein? Não sei ler, querida, eu estou com a vista cansada. Tá. Caraca, mãe! Nesse panfreto o gás tá muito mais barato que no Pará. Eu tô te falada. Que isso não vai dar certo, que o Pará já determinou a gente não podermos comprar gás fora da comunidade. Olha aqui, eu prefiro morrer de bala do que de fome. Tá bom? Olha aqui, ó. Pegou aqui as moedas, aqui as coisas. Olha aqui, ó. É impressionante. Os pobres podem ser analfabetos, mas ele aprende contando moeda. Isso ele sabe o que fazer, não tem problema. Ô, Grano. Me diga uma coisa. Você tá pensando mesmo? E comprar gás fora aqui da comunidade, Graça? Não, a gente vai comprar um caixão pra tua língua. Bem certo. Criatura de Deus, você não sabe que a gente só pode comprar o gás aqui com o Pará? É, mas tá caro. Ou a gente compramos o gás ou a gente compramos a comida, que acho que não dá pra comer o botijão. Não, no teu caso, você dá aqui ser dente de monstro. Tu acha? Sabe o que eu acho? O que tu acha? É que a gente deviu fazer um protesto aqui na comunidade. Ah, é? O último protesto que teve aqui, minha filha, fechou o tempo. Foi todo mundo pra rua e ficou lá, procurando abrigo, hein? Ué, que eu acho que tem tempestade? Não, de bala. Pelo pezinho aqui eu não contei, mas eu acho que a gente vamos ter dinheiro pra comprar o gás. Então compra. Liga a vó, me liga. Tu quer turigo? Quero que tu liga. Vai, liga pra ele. Vou ligar. Vai, liga rápido. Vai, 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 vai. Arô? É o moço do gás? Eu queria fazer o pedido de um botijão. Fala aí, moço. Oi, família. Oi, família. Oi, Maite. Olha, eu vou falar uma coisa. Quando sobra comida aqui em casa, falta o gás. Houve vida injusta nesse barraco, hein? Ah, é que se a vida fosse justa, a gente não tava nesse barraco. Ô, Maicon, que fogão é esse novo? Você viu o vintage, acendedor automático. Mamãe não vivia reclamando que só a Naira só fica comendo? O Marraia foi lá, comprou esse fogão novo. Eu só espero que a Marraia não esteja envolvida com tráfico. Olha, Marraia. Estou envolvida com o trabalho. Sabe o que é isso, não? Olha o jeitinho que tu fala comigo, hein? Marraia. Tu olha o teu jeitinho que tu fala comigo, hein? Marraia é brusada. Tu não tá falando com as tuas amiguinhas na rua, não, tá? Desculpa, mano. Tu não tá falando com a formiguinha, tu não tá falando com a Mata, tu não tá falando com o pé grande, hein? Essas são tuas amigas, Marraia. Essas são as minhas amigas. Essas são as minhas amigas, tá? Olha aqui, ó. É, dividir o dinheiro comigo. Como é que é? É. É ruim que eu vou dividir meu dinheiro contigo. É ruim que é mole. Marraia, tu devia estar acostumada. Tu não lembra, não, quando a gente éramos criança, que a gente íamos para a escola, era mandar a gente pegar o rancho da escola para trazer para ela. É verdade. É assim mesmo. Eu dividi meu corpo com vocês nove meses. Aqui, ó. Mas meu dinheiro é muito suado, mano. Eu tô trabalhando muito, meu irmão. O meu também é muito suado, Marraia. Porque nós parece até pneu. Quanto mais trabalho, mais lisa fica. A diferença, mãe, é que a Marraia junta dinheiro. Eu também junto. O problema é que lá no culto falaram que o mundo vai acabar e a Gênesis. Aí eu fui e gastei tudo. Ah, mãe. Para de ficar inventando historinha e admito que tu tá com inveja. Porque a Marraia tá podendo mobiliar a casa. Se tiver a mobiliar, é a redispensa que tá vazia, tá bom? Porque aquela tua mulher, ela tá comendo igual aquele jogo do videogame, come, come. É, come, come mesmo. Mas come, come legal. Ô, mãe. Você tem que entender que a Sonaira faz dieta. Ela tem que comer de três em três horas. Eu tô querendo entrar na dieta da Sonaira. Pra quê? Você comeu uma vez só por dieta gorda assim, mas eu não três vezes. Pô, gente. Hoje a gente vai ficar sem o estrogonofe. Não, querido. Porque a mamãe deu um jeito. Eu liguei pro panfleto e já pedi outro botijão. Tu pediu outro botijão? Com o quê? Com esse saquinho de moeda aí que tu roubou de Judas Iscariotes? Eu não roubei, não. Meu irmão, parar, vai cuspir na tua cara. Se ele quiser cuspir, eu deixo, Marraia Cárcio. O que eu acho que no jogo da sedução vale qualquer coisa? É um jogo da sem noção. Olha aqui, ó. Eu não sou fiel a meu marido, eu não vou ser fiel a fornecedor de gás. Claro, né? O teu marido não te oferece risco, né? Ele não oferece nada. Ele não oferece sexo, não oferece... Não me oferece lubrificação. Não vou parar de descobrir isso. Eu tenho até medo dessa casa parecer uma festa de erê. Por quê? É bala pra tudo quanto é lado. Se você está reclamando, tá? Não tem problema. Não vai comer o estrogonofe. Gente, eu que tô cozinhando. Não, tá bom, não tá. Mas aqui quem falou. Agora quero deixar bem claro que a última vez que eu comi estrogonofe nessa casa, eu ainda era virgem. Nossa, mas foi na Eco 99, né? Eu não como frango, ó. Depois que inventaram esse caminhão do ovo que quatro dúzia tá dez real, meu Deus do céu, eu só como carne quando eu morro na minha língua. Estão batendo na porta. Alguém pode girar a ver, por favor? Ah, eu tô exaustos. Eu tô organizando as moedas. Ah, eu tô cansada. Não vou. Ah, eu também não vou, não. Olha, eu não piquei sem bola. Ah, Geralda, tudo bom? É impressionante, né? Falou de fome que a miséria aparece. Gracinha, eu queria te pedir uma coisa. Se veio pedir xicrinha de farinha, querida, tá o marinho da chuva, tá? Cadiquei a coisa, tá preta aqui. Aqui, ó, Geralda, nem adianta pedir estrogonofe não, porque tá contado. Senão vai dar até briga, hein? Posso te unhar, pegar no teu luxo... São três cubinhos de frango pra cada um e eu já deixei bem claro que a cloaca é minha. Gente, mas quanta agressividade. Eu só estou querendo saber o preço do gás, gente. Ué, não estava falando agora em é mesmo? Ah, não sei o quê, não sei o que lá, que eu tenho medo do parar. Ué, eu tenho medo mesmo. Olha aqui, ó, o preço do entregador que arrumei é quatro vezes. Dá pra comprar quatro bujões de gás com o valor que o Pará paga, tá? Ah, então, graça. Oi. Vem cá, querida. Passa o contato pra mim? Não, não senta, eu não mandei te sentar a vaca. Ah, é? Contato eu não vou te passar, eu posso te revender. Mãe! Ô, mãe, por amor de Deus, ainda agora eu ia mesmo tu farorei um negócio e tu farorei que tu não ia mais pedir botijão de gás fora da comunidade. Quando eu tive o primeiro filho, eu falei só até um filho, tô com 13. Meu Deus! Ô, mãe, já não basta você trazer o botijão de fora e ainda quer fazer um comércio aqui dentro de casa? Claro, eu sou pobre, eu não sou burra. Mas você acha que vai ficar... vai ficar rica vendendo botijão de gás, mãe? De botijão em bantijão, a galinha enche o rabo. Aqui, ó, falando em rabo. Vou comer o rabo. Ah, me leva, me leva. Eu não estou falando desse tipo de rabo concubina. Eu estou falando do rabo que fica no caldinho de feijão, vou comer lá na Suelen antes do rango. Morro de medo, isso aí. Cuida aí do meu... fogão. Agora ela devia botar a mulher com os peitos no fogão. Mãe. Mãe? O que foi? Nada, Marraia. Nada, nada. Essa mulher dela não faz porra nenhuma. Vai, Marraia. Aí que é vim bantágua. É, vem. Eu acho massa... Gato TV. Gato Fone. Gato Internet. Só está faltando aí a taxa de comércio e o gato luz. Ó, lembrando, as duas taxas já tiveram reajuste. Reajuste em gato? É. Ah, pelo amor de Deus, tenha santa paciência, vai. Ô, Suelen, me vê outra cerveja aí e um caldinho de feijão. Põe o rabo? Eu queria dizer se eu ponho o rabo no caldinho. Bota o rabo, bota. Bota caldinho de piranha também. Esse tem. É bom, vai misturar. Tem caldinho de piranha até aqui. Tá, eu já vou. Aqui, ô, para lá. O botijão lá de casa já acabou. Essa tua mercadoria aí, que aparece o meu salário. Não dura metade do mês, Branco. Pô, Marraia, o cara já acabou, me fala, eu trago outro. Mas desse jeito a gente vai ter que comprar em outro lugar botijão, né? Para cozinhar, né, Branco? Por quê? Tá caro? Tá. Aí tu vai ter que cozinhar num outro lugar, no céu, tá? Ai, Marraia, querida, vou te dizer uma coisa. Desculpa, mas vou ficar te devendo o rabo. É, querida, não tem como fazer o caldinho, eu tô sem gás. Pô, Suelen, acabou o gás, me fala, eu trago pra tu, velho. Acontece que o teu preço tá uma facada. Melhor facada de que tiro, né? É, é verdade, sim. Eu vou dizer uma coisa, viu? Morar aqui nesse morro tá tudo ficando muito caro, vale muito mais a pena e é morar em Copacabana. O problema é que tu não arruma uma trouxa pra te bancar lá, né? O que você tá querendo dizer? Porque eu só tô com um canário por amor. Amor é o dinheiro dele, né? Olha aqui, se tu quiser, eu venho no gás pra tu, tá? Acabaram os seus problemas. Ué, mas você também entrou pro crime? Até que eu tinha vontade, sabia? De matar as pessoas. Mas por enquanto só tô vendendo o gás mesmo, clandestinamente. Bom, então o que parece é que você não tem amor à sua vida, né? Não, eu tenho amor ao meu bolso. Porque é o meu bolso que vai arrumar o amor na minha vida. Tá bom? Entendi, eu penso assim também, né? Eu sei, eu sei que penso. Tá bom, então faz o seguinte, me vê dois. Ok. Vai dar merda, hein? Ô, Bri, só não tem chapinhão. Ah, caramba, rio, rio, rio. Olha aqui, olha aqui, eu fui lá, entreguei o gás lá pra Suelen, e ela ainda não me pagou. Se eu chegar naquela mulher, eu vou esculachar ela, hein? Meu Deus do céu, mãe, você tá falando igualzinho o Pará. Eu tô puta. Eu vou chegar e vou comprar-lhe um ferro. Mãe, pelo amor de Deus, ferro não, desarme-se. Desarme-se. Você é idiota, eu tô falando ferro de passar roupa, que eu tô com a roupa toda amarrotada. Você é ignorante, ô porra. Eu tô morrendo... Eu tô morrendo de medo do Pará aparecer aqui, de repente, e descobri que esse botijão não é dele. E não é mesmo, porra. Quem comprou foi esse com o meu dinheiro, porra. Ai, meu Deus. Tudo bom, porra. Abraão, porra. Meu crush. Esqueci você lá dentro do quarto, desculpa. Letício. Opa, Letício, sabatello. Parece meu pai, mas é minha mãe, tá? Onde é que tu vai? Eu tô indo lá acertar essas coisas com a Sueli, aquela vaca.